Bom dia senhores, seu amigo Roberto Bin Laden, estou dando uma olhada aqui nos comentários. Nós estamos vendo o comentário do Silva Arruda, ótimo vídeo, poderia ensinar como recolocar a molinha abaixo que sustém os dentes, fui afrouxar, isso aqui é lá na máquina de costura, Elisângela Carvalho, ensina como ligar os fios do ventilador Domino diretamente em 220 volts, Robson Nery, bom dia seu Roberto, aqui é o Robson de Pet dos Alferes, Rio de Janeiro, estou com um motor de enceradeira antiga, quero transformar em um esmeril, o rolamento está com aspecto novo e quando ligo, já abri tudo, não funciona, de irregularidade pensei que algum deve ser um motor de escovas, abraço Robson Nery, divulgador Boledon, é um domino ali do lado, é, por falar no domino ali do lado, eu acho que eu vou atender a Elisângela, viu, Elisângela Carvalho falou no domino aqui, nós vamos, já que você perguntou aqui, aliás, isso aqui eu até já respondi, é, divulgador, muito bom Roberto, pode, então nós vamos fazer o seguinte, para fazer um vídeo hoje, nós vamos atender aqui a, a Elisângela Carvalho, ensina como ligar os fios de um ventilador Domino diretamente no 220 volts, eu estou vendo aqui que tem alguma coisa mais nova aqui, alguém marcou a sua resposta como gostei, 1325, isso aqui é lá no, 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 no videozinho do Zé, do Zé Aprendiz, lá do, do Paulo Afonileiro, doutor HMS, gostei, valeu Daniela Leite, obrigado, então é isso aí gente, vamos nessa no vídeo aí. Bom, galera, seu amigo Roberto Bin Laden, bom, conforme prometido, é, vou dar a dica atendendo como fazer a ligação direta desse ventilador Mallory, domina doido, vocês estão vendo aqui somente a carcaça dele, que é um ventilador bastante conhecido, de vez em quando ela aparece nos meus vídeos, é, sempre ele está aberto assim, porque eu já comprei várias peças para ele, mas, sempre que eu comprei peças para ele, aparece um ventilador de um cliente, faltando peças, eu acabo colocando do cliente, o outro vídeo que vocês viram com ele, foi fazendo a adaptação dessa hélice aqui, para ele, pelo fato de que, de que ele também está sem hélice, né, então foi feita uma, uma adaptação com essa, com essa hélice de, ventilador Mallory, com um volantezinho de tanquinho, vocês procuram aí na minha lista, na playlist de ventilador, e quem interessar fazer essa mesma adaptação, é, para esse tipo de motor, ou para motor de tanquinho, é, ou para motor de tanquinho mesmo, né, coloca hélice, motor de tanquinho, para transformar em ventilador, o pessoal faz muito isso, então lá tem a dica como é que faz, né, é, eu falo isso porque o ventilador Mallory, ele tem esse eixo aqui, é domina doido, o confinamento está deixando é doido, é, um eixo de, de, 13 milímetros, e, você só encontra a hélice, se for a hélice dele mesmo, apropriada mesmo, as hélices comuns não dão, nesse ventilador aqui, então é isso aí, a pergunta foi, como fazer a ligação direta nesse ventilador aqui, é, para 220 volts, então já que, já que a pessoa quer fazer uma ligação direta, é claro que ele não vai precisar de chave, ele não vai precisar de nada, então vamos arrancar logo esse daqui, arrancamos, tá, tá, tudo solto aqui, tira esse fio verde aqui também, pá, aqui ainda está o, o capacitor que está no lugar aqui, no fio vermelho aqui, nunca sai daqui, tá, aqui o fiozinho preto aqui do capacitor, então aqui os sete fios aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com o fio vermelho do capacitor, aí aqui é o seguinte, esse ventilador aqui é muito fácil, eu tenho vários vídeos ensinando como fazer ligação em ventiladores de sete fios, esse ventilador aqui, ele tem uma vantagem, para esse ventilador, é, que usa o ventilador, o motorwag, que ele tem aqui o esquema dele aqui ó, o esquemazinho de ligação de 110, tem o esquemazinho de ligação aqui de 110 e 220, os dois juntos aqui que você pode até procurar, é, fazer por aqui ó, não há muita dificuldade de você coisar, tem até o capacitorzinho aqui de 8 microfarads, deixa eu chegar aqui mais perto aqui ó, tá aqui, deixa eu ver se a gente consegue aqui, tá meio vindo focar né, tá assim, eu não estou vendo nada, tá aqui os dois esquemazinho aqui ó, já que ela não vai focar direitinho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esquemazinho no papel pra vocês, pronto, fizemos o esquemazinho aqui no papel, então aqui como, deixa eu tirar aqui esse zoom aqui, que é pra, que é pra gente trabalhar melhor, então conforme vocês podem ver aqui, estou trabalhando só com a iluminação natural, tá chovendo muito e o tempo tá, tá meio escuro, e eu aproveitei esse tempo aqui por conta do, enquanto isso vocês vão dar uma olhada no esquema aqui, viu, e eu tô aproveitando esse tempo aqui, que é um tempo que parou de chover, parou de fazer o barulho da chuva, aqui no Ceará né, que eu moro no Ceará, e também o pessoal também então de quarentena, e o pessoal na quarentena eles botam muita música, então a gente vai, passa o dia todo em ouvindo música e não dá pra gravar pro youtube com música, eles tocam música de Genual Lacerda, de Bezerra da Silva, de cantor que já morreu há mais de quarenta anos, aí enquanto isso até vai bem, é ruim quando eles começam a colocar a música do Pablo Rittar, mas o que nos interessa é isso aqui ó, esquemazinho 220 aqui ó, nós temos aqui marrom, azul, branco, vermelho e amarelo, mas nós temos outro marrom aqui, pode ver que ele se repete o marrom aqui ó, marrom está aqui na entrada de linha, e marrom também está aqui ó, ligando com azul e tá aqui o laranja, ligando aqui com o branco, o vermelhozinho do capacitor está aqui ó, vocês já viram que tem um, o capacitor tá no vermelho, e aqui está o amarelo, isso aqui é o capacitor, se for pra 110, o 110 está aqui ó, é marrom aqui, marrom aqui na entrada de linha, de 110 aqui, aí aqui você já encontra o fio azul, que é o mesmo fio azul que você tem aqui, o marrom já não, já não está nesse pontozinho aqui, mas ele está aqui, é só uma questão de esquema, eu fiz o mesmo desenho que estava lá viu, na mesma posição, se eu fosse fazer o desenho por minha própria conta, eu fazia diferente até melhor de entender, mas aqui eu copiei da mesma forma que estava lá, então você tem aqui o marrom, o marrom se repete aqui, o marrom liga marrom, laranja e azul, pra 110 viu, aí aqui está o vermelho aqui, que é do capacitor, que é do capacitor, e aqui é o bloco aqui, enquanto nesse aqui já é o amarelo, então vamos fazer essa ligação aqui no motor, vamos aproximar mais a nossa câmera agora, trazer o nosso motor mais pra perto tá aqui, de forma que dê pra, pra nós todo mundo ver, vamos dar o nosso esquemazinho aqui, vamos até clarear mais um um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, esses rabiscozinhos aqui do fechamento, aqui está o capacitor, vamos colocá-lo aqui, não sei se vai dar pra vocês pegarem o caderno e, e os fechamentos, o nosso trabalho é com esse aqui, o que é que eu coloco aqui pra, pra remater um pouquinho mais, então nós vamos trabalhar com esse aqui, esse de baixo aqui, então aqui é o seguinte, vamos, decapar todos os fios aqui, se você for decapar desse jeito aqui, cuidado pra não, pra não, é, arrancar o fio lá dentro do motor, viu, aliás, eu nem sequer, aconselho que você faça assim, se você não tiver a prática, decapar aqui também o fio do capacitor, tá tudo decapado aqui, então aqui eu quero que você entenda o seguinte, por que que tem dois marrões, e um desses marrons, tá entrando a rede nele, ó, a rede, entrando no marrom, e aparece o outro marrom aqui em cima aqui, ó, é que é o seguinte, esse marrom aqui, esses dois marrons que você tá vendo aqui, eles, ele entra, e lá dentro do, lá dentro do motor, conforme eu já falei em alguns outros vídeos, ele deixa o fusível térmico, ele entra, lá dentro, ele liga no fusível térmico, depois ele retorna, aí só depois que ele retorna, é que ele, retorna com a energia, então, o cabo da rede que nós vamos ligar, ele vai ser ligado aqui, ó, pra 220, pra fazer uma ligação direta, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar logo um cabo de rede aqui, ó, 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 um cabo de rede, tá aqui, cadê o plug, tá aqui, vamos pegar um cabo de rede, e ligar logo nesse marrom aqui, ó, pra ligarmos, que a gente já pode até isolar, é, no caso do, 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 do protetor térmico lá dentro, tá com defeito, que muitas vezes o protetor térmico, pode apresentar defeito, você pode, ignorar esses dois fios, marrom aqui, e utilizar o fio azul, ó, se o protetor térmico der defeito, você pode deixar de ligar no fio marrom, deixar o outro marrom aqui, você ligar esse fio da rede que eu liguei, você ligar direto no fio azul aqui, ó, tira os dois fios fora, deixa eles dois fora, liga direto no fio azul, fio azul é esse aqui, ó, deixa eu botar aqui o nosso esquema aqui, aonde, vocês estavam antes, fio azul é esse aqui, isso aqui é a entrada da primeira bobina, então na entrada da primeira bobina aqui, ó, marrom com azul, ó, tá aqui o azul, aliás, tá aqui o azul nessa mão aqui, e tá aqui o marrom nessa aqui, ó, ó, marrom com azul, ou seja, a minha, o meu cabo de rede aqui, ó, que é esse aqui, ele entrou no fio marrom, passou lá no protetor térmico, saiu do protetor térmico, e entrou na primeira bobina aqui, ó, no fio azul, ou seja, se o protetor térmico lá dentro queimar, o azul não vai receber mais, é corrente da rede, né, mas se eu tirar esse fio aqui, ó, esse fio daqui, ó, e soltar esse marrom aqui, e ligar diretamente aqui, ó, aí pronto, aí se o ventilador estiver, com as bobinas boas, ele vai voltar a funcionar, pronto, então a nossa entrada aqui, marrom com azul, depois nós vamos fechar, as duas bobinas, que ele vai ser ligado, 210, 210, aliás, 220, então ele vai prestar que as duas bobinas, estejam em série, as duas bobinas, no centro, são, é, branco e laranja, então está aqui o branco e o laranja, está aqui o desenho aqui, branco, e laranja, nós vamos ligar aqui, branco com laranja, esse desenho aqui, ele é uma reprodução exata, do desenho que está aqui na plaqueta, aqui eu só mudei para um papel ali, para ficar maior, três fios de cima aqui, para, branco com laranja, é, no amarelo, no amarelo, está aqui o amarelo aqui, ó, vai mais para perto aqui, aqui, no amarelo, vai entrar o que? o outro cabo da rede, então, no amarelo, vai entrar, o outro cabo da rede, onde é que está o cabo da rede? o cabo da rede está aqui, o cabo da rede aqui, entrou no marrom aqui, e vai entrar no amarelo do outro lado, pronto, entrou no amarelo do outro lado, isso aqui é uma ligação para, 220 volts, direto, sem passar pela chavezinha de reversão, que vocês viram que eu arranquei, logo agora no começo, então aqui agora, nós estamos com o que? com um, dois, três, quatro fechamentos, um, dois, três, quatro, cinco, seis fios, envolvido nesse fechamento, nós fizemos, o século fio é esse vermelho aqui, que já está, no capacitor, que é esse aqui, fio vermelho aqui, no capacitor, fio vermelho, ligado no capacitor, ele já estava lá, nós nem sequer soltamos, agora nós vamos pegar o outro fio do capacitor, e ligar onde? no amarelo, que já está ligado, no cabo da rede, o fio que está sobrando do capacitor lá, vai ser ligado no amarelo, que já está ligado no cabo da rede, note que em 110 está diferente, note que em 110, o cabo da rede está entrando no fio branco, e ele entrou no marrom do outro lado aqui, do mesmo jeitinho, ele entrou no marrom, aí o marrom passou pelo fusível térmico lá dentro, aí apareceu aqui no azul, o azul fechou laranja com, aliás o marrom fechou laranja com, com azul aqui, feito um pé de galinha, aí depois aparece o vermelho do capacitor aqui, nunca o próprio capacitor, e depois o capacitor vai ligar no branco, no nosso aqui é diferente, o nosso aqui é no amarelo, aqui que entra a rede, então ele já está entrando aqui no amarelo aqui, que foi a última ação que eu fiz, e agora, o capacitor aqui que já está no fio vermelho, e está sobrando o outro fio do capacitor, nós simplesmente, vamos ligar aqui, e vamos também agora, colocar uma fita de isolante aqui, que é para a gente testar, não é? Pronto, estão aí todas as fitas isolantes colocadas, coloquei em off, porque não é uma coisa que, necessita ser mostrada, e agora nós vamos, o que? Testar, testar em 220 volts, vamos ver se tem 220 volts aqui, vamos, eu só acredito vendo, 220, eu quero abrir mais um pouquinho aqui, para a gente, para a gente se ver, opa, vamos botar aqui, o nosso multímetro aqui, 600 volts aqui, 208, 209, 208, 209 volts, deve estar com uma queda de tensão na rede, aí está com uma queda de tensão, mas ele vai funcionar do mesmo jeito, vamos ver? e agora, olha, opa, a câmera aqui não está mostrando nada, olha, olha aí o nosso, nosso ventilador, Está batendo um pouco Porque se vocês forem ver Novamente lá naquele vídeo onde eu fiz a hélice Essa hélice ficou um pouco Empenada Até porque o próprio eixo que tinha nele Era empenada Mas depois eu vou fazer um outro para ele Depois eu vou fazer uma outra hélice para ela Com isso aí Mas isso aqui foi somente para mostrar Até porque eu não tenho a hélice original desse aparelho aqui Então onde está aqui A nossa Ligação foi essa aqui Voltando aqui Fio cabo da rede Entra no marrom E o outro cabo da rede Entra aqui no amarelo para 220 Entra no amarelo mais Um dos fios do capacitor Só recordando O capacitor já entra naturalmente no vermelho Aí depois você tem uma ligação aqui De amarelo com Laranja Amarelo com laranja aqui E pronto Está feita a sua ligação Então é isso aí Se você quiser ligar no 110 aqui Aí você vai seguir esse esquema aqui Aí você vai ligar Marrom, laranja e azul Tudo num bolinho só de três Marrom aqui vai Entrar num fio só Igualmente ele já está entrando aqui na rede E depois você vai ter Branco Do outro lado da rede Você vai ter branco Mais um dos fios do capacitor O fio que está sobrando do capacitor E o capacitor sempre entra no vermelho Então é isso aí Se você gostou do nosso Vídeo Dê seu like Se inscreva no nosso canal E tchau Vídeo 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 Vídeo